Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor E sejam muito bem-vindos galera a mais um vídeo do canal Então galera, deixa o seu gostei aí galera E gente, se inscreve no canal galera, é muito importante E galera, logo com isso gente, já ativa as notificações Porque mano, não gosta de deixar o vídeo novo aqui no canal Então você tem que se inscrever aqui no canal E ativa as notificações galera, porque galera Hoje estou aqui com mais um vídeo, eu sei que eu tenho a mesma camisa do último vídeo Mas mano, isso não importa E hoje galera, eu vim trazer um vídeo um quanto um pouco polêmico pra vocês, beleza? Mas vídeo é o que? Sobre namorada? Não, 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 não Não é sobre namorada nem nada Porque galera, eu não sei se vocês sabem Hoje eu vou trazer um vídeo um pouco polêmico Mas mano, já deixa o seu like Que é o seguinte galera, esses dias eu tava conversando com um amigo meu Né galera? E mano, ele me chamou de hack Né? Exatamente Agora, agora vai surgir assim Vitor, Vitor Gameplay usa hack Eu uso hack, não é longe disso Galera, eu vou explicar mais ou menos o que que é hack Galera, pra quem não sabe o que que é hack, beleza? Eu vou te explicar mais ou menos o que que é que eu entendo pouco, né? Então se eu tiver errado, me corrijam aí Galera, hack pra quem não sabe, beleza? Eles usam tipo um programinha Tipo um mini programa entre aspas Entre aspas, né? Pra tipo, mano Fazer várias coisas Tipo, tirar os seus inscritos Ganhar inscritos rápido Visualizações rápido E etc Tipo assim, então isso que é um hack Tipo assim, o cara começa o canal hoje E já tá com mil inscritos Tipo assim, vou supor Isso já é hack Galera, eu No meu caso Eu já tive amigo hack Sem zonas Eu já tive amigo hack, galera Eu vou contar com essa história Bom, eu tinha um amigo meu Que tinha Se não me engano, ele tinha Ele tinha menos inscritos do que eu Vai ver na história, rapaziada Ele tinha menos inscritos do que eu E eu não sei se vocês lembram Daquele meu canal de 300 inscritos Foi quando eu tinha meu canal de 300 inscritos Aí, galera Eu tinha um amigo meu Eu tinha um amigo que ele tinha Mano, eu lembro Até hoje Eu lembro até hoje Como se fosse ontem isso Ele Mano, eu não sei se tinha 40 Ou 90 Tinha mais do que ele Pra vocês terem ideia Eu tinha mais do que ele Resumindo Mano, eu não tô só Tô falando sério Aí, galera Eu falei Mano Aí, tal Eu tava Eu acho já de tardinho E tal Aí, mano Eu falei Nossa, mano Eu vou ajudar o cara, né Fui lá Eu me inscrevi Eu acho que tinha 70 Eu não sei Galera Só falar pra vocês Que no outro dia O cara tava com 100 inscritos Mano, eu falei Como que o cara consegue Assim, ele tava com menos inscritos Tava a parte de 100 inscritos Tava, mas mano Ele Não tem como você crescer da noite pro dia Só se o cara usar hack Aí, galera É tipo Mano É Eu falei Tá bom, né Aí, galera A cada dia que passava Ele ganhava Um monte de inscritos Ele, tipo Me passava Aí, tipo No outro dia Ele tava com 130 No outro dia Ele tava com 200 300 400 Eu falei Falando Mano Mano Tipo assim, galera Ele tava usando hack Porque, mano Ele cresceu muito rápido, galera E, mano Eu falei Mano Como que ele tá usando hack Mano Eu perguntei pra ele Não quis falar e tal Mas, galera Sério Tipo Mano Eu não tô usando Eu me deparei Sério De frente Eu vi Mano Ele crescendo, galera A cada dia Entra no canal dele Crescia, crescia Crescia, crescia Até que quando Ele chegou aos 800 inscritos E eu acho que o canal dele Foi hackeado Eu não sei Que que deu No canal dele Deles Mas pode Ele pode postar vídeo Aí, mano Eu tô tentando Encontrar Em contato com ele Pra falar O que aconteceu e tal Aí nunca mais Aí, tipo Depois disso, né Agora eu compro Do celular, né E tal Mas, enfim Né, galera É isso aí E, galera Eu também já me deparei Com o segundo hack Vitor, como assim? Bom Eu também vou explicar a história Galera Eu era de um grupo Do YouTube, certo? Eu já fui De vários grupos Mano Vários, vários, vários Vários, vários Vários grupos Beleza? E, galera Em um grupo Tinha um Tipo Mini hack Entre aspas Assim Se é que vocês me entendem Galera O cara Ele tinha Acho que 800 inscritos Beleza 800 inscritos Aí, mano Eu pensei Nossa, mano Tá bom, né Aí, galera Eu tava vindo de escola Ainda, né E tal Aí eu até comentei Com um amigo meu Beleza E, galera Assim Ele tinha 8 inscritos Aí, eu acho que Passaram uns 3 dias Eu não sei Como que ele fez isso Galera Mas ele chegou A mil inscritos Mano Assim Eu era até inscrito Do canal dele Eu falei Ele me inscreviu Eu falei Depois eu briguei Com o cara Sem motivo Eu falei Mano Isso é um hack Isso é um lixo Eu fico usando Essas merdas aí Que não tem nada a ver Isso é o que Porque, galera Sério Hack é uma coisa Que, tipo Velho Não faz sentido Galera Hack é só pra quem Mano É só pra quem É lixo Mano Se você usar hack Cara Para de usar hack Mano Porque eu mesmo Galera Eu não uso hack O meu famoso Você tá usando hack Como que você tá crescendo A cada dia Galera Eu vou explicar pra vocês Como que eu tô crescendo A cada dia Vocês percebem Mas a cada dia Eu tô ganhando Um pouco Tipo Mais ou menos Um inscrito Mas, Vitor Como que você tá ganhando Um pouco Galera Eu tô ganhando Assim Porque, tipo Assim Pra quem não sabe Tinha meu canal De 300 inscritos Acabei de falar E esse meu canal Ele tinha Algumas pessoas Que eram inscritas Aí quando eu peguei Esse celular de volta Eu queria outra conta Galera O que que eu fiz Eu falei Mano Já sei Eu vou achar Um canal Dos amigos meus Né E vou explicar Pra eles O que que tá acontecendo Né Aí eu falei E fui E em geral Fui se inscrevendo Então por isso Que eu tô aqui Galera Por isso que eu tô Com esse 27 inscritos Beleza Porque eu fui achando Amigos meus Que eram inscritos No meu canal De antes Então eu fui Mano Eu fui Tipo falando Assim Tal, tal Eu não uso hack Beleza Vocês podem ainda Falar Mano O Vitor usa hack Ele usa hack Como que ele Como que cada dia Ele tá crescendo Não sei o que Galera Eu não uso hack Beleza Porque na verdade Se eu usasse Eu teria com 100 inscritos 500, 600 Mas galera Eu não uso Mano Porque tipo assim Na hora do meu caráter Eu já falei Beleza Do meu caráter Que não é usar hack Beleza Que também se eu usasse Mano Ia me prejudicar Bastante Porque eu usando hack Eu ia perder meu canal Era capaz de alguém Me denunciar E eu perder meu canal Não ia fazer sentido Usar hack Então é isso aí galera Então mano Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Que não foi inscrito Ativa as notificações E fica ligado Todos os dias Aqui no canal Beleza Então eu vou ficar Um forte abraço E é nóis Valeu Falou E tchau